Em relação à informação do Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal de que alguns estados não dispunham de seringas e agulhas suficientes para o início da vacinação, essa é uma notícia de informação antiga, a Paraíba dispõe de agulhas e seringas suficientes para a primeira fase da vacinação, estamos recebendo agora no início de fevereiro mais 400 mil seringas e agulhas, então a população pode ficar tranquila e que o estado tem seringas e agulhas suficientes para essa primeira fase que representará idosos acima de 75 anos, ou então aqueles acima de 60 anos que dispõem, que vivem em asilos e abrigos, os profissionais de saúde e os indígenas que residem em terras indígenas. Então o estado dispõe de seringas e agulhas suficientes para todo mês de fevereiro e final de janeiro, será a primeira fase da vacinação.